Me cansei de ficar vivo Sim, mas não posso deixar tudo Quando está, quando está você Me cansei de ficar vivo Com o fim do nosso amor Eu também vou por aí Eu não sei pra onde vou Tantas noites sem dormir Alivia a minha dor E me faça Agora é que ele é que geral, geral Ser rei Com os meus braços Vem com os meus braços Pega os meus braços Meu amor, meu acalão É mexer branco Pra bem longe que não voou Não mexe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo Pra me ver feliz Me cansei de ficar vivo Com os meus braços Com os meus braços Com os meus braços Sem falar do que viver Mas não posso deixar tudo Tudo, tudo Tudo está Tudo está você A gigante Com os meus braços Com os meus braços A gigante Com os meus braços Com os meus braços E nasceram no chão Com os meus braços Com os meus braços Já não sei pra onde vou, quantas doentes sem dormir, alivia a minha dor, e me passa por favor, sou ele. E a minha dor, e me passa por favor, sou ele. E a minha dor, e me passa por favor, sou ele. A minha dor, e me passa por favor, sou ele. A minha dor, e me passa por favor.